O que é o Brasil? 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 O filho está no décimo na secundária Mas como isto está péssimo não vai seguir a área de medicina É bom aluno mas falta dinheiro para as propinas Qual será a minha sina? Morrerei por falta de proteínas Ou acabarei afogado em alcool e nicotina Será a minha sina? Eu comparo e não há muitas diferenças Vou-me rendendo às evidências Não vi o dinheiro da renda Vês-me nas audiências Eu já tenho carro à venda para te poder pagar Algumas pendências Estou em contagem decrescente Mas ainda espero Uma mudança que não me deixa conta a zero Eu sei que o meu visa não passa de um cartão E eles só aceitam se for um negócio feito dinheiro na mão Talvez seja na terra de nunca Nunca mais abraço cego Nunca mais terá emprego Nunca, nunca mais Talvez seja só um pesadelo Que acaba quando vou acordar E eu volto a ter paz no meu lar E eu volto a ter paz no meu lar Talvez seja na terra de nunca Nunca mais abraço cego Nunca mais terá emprego Nunca, nunca mais Talvez seja só um pesadelo Que acaba quando vou acordar É no meu caso Que sou uma solteira com três filhos E é difícil hoje em dia sem trabalho Casa de pagar escolas Tenho um filho na escola Outros dois menores E quereres fazer comigo e não ter dinheiro Ganhar dinheiro e trabalhar Para o fim do mês só ter dinheiro Ou para for comida Ou então para pagar uma renda É um pouco mais É um pouco difícil Este é o mundo que me consome Enquanto o mal não some É aqui que me mantenho Neste cenário negro Neste palco Onde a peça mete medo Esta é real Não é teatro do governo É o Zé revoltado Com o olhar vermelho Possuído, descontrolado Afiado, chaveiro Eu temo o pior Depois de tanta lágrima e suor Estaremos a voltar ao pão E a broa com o velor Parece ser o caminho Aqui na terra Os ponteiros adivinham O que me espera Hoje estou farto Cartas compradas A queixarem-se dos meus atrasos Farto de promessas de campanha Essas não enchei barriga E a fome já arranha Se existe mudança Ela é que venha Estou fui ao centro de emprego E não tive sorte na cenha Eu até podia sentar-me à sombra E bater uma sorna Mas estou na casa dos 40 Faltam 25 para a reforma Se assim continua Não vou ter gás nem água morna Notícia de primeira hora Empregado de fabril Metou ao pescoço a corda Acorda povo Abril de novo Revolução à porte Craves e escravos Jamais em mão vossa A terra é nossa A boca é vossa Só seguem o cheiro Que vos consola o nariz Mas vocês são Quem apodrece o país Cheiram mal Cheiram à hipocrisia Este é o pensamento Do Zé Pevinho Enquanto vocês se consolam Com putas de vinho Na disse é tu na crise Por isso abri-lo de novo No combate ao desemprego A pobreza No combate às injustiças É preciso de facto Abril de novo E é nesse sentido Quero me ter o meu pé pra frente Sem trabalho Sem nada Como eu vou mesmo Me ter o meu pé pra frente